Bom, quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Canal Enigma do Oriente, gente, é o canal da coruja, é o canal que mais cresce, hein? Bom, lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas também por um valor simbólico. Resposta é via gravação de WhatsApp, tá? Vamos ver se você deve procurar essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos ver. Canal Enigma do Oriente, obrigado por compartilhar o vídeo, por se inscreverem no canal e fazerem do nosso canal esse grande sucesso. Sem vocês nada disso seria possível, tá bom? Fiz as 5 opções aqui. Opa, ó, opção 5 é velhinha azul, que não quer ficar aqui em cima do negócio, vai ficar, velhinha. Opção 4 é velhinha vermelha. Opa, tá voando aqui, hein, gente? Opção 3 é velhinha da cor preta. Lembrando a vocês que as duas últimas opções são sempre para os solteiros, para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, ok? Simples assim. Então vamos lá, pra vocês entenderem. Opção 1, 2 e 3. Vela branca, velha amarela e velha vermelha. É pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 4 e 5. A velhinha vermelha. A velhinha azul é pra quem nunca teve nada com esse ser humano. Vamos dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e escolha. Opção velhinha branca, opção da velhinha amarela, opção da velhinha preta, opção da velhinha vermelha, opção da velhinha azul, tá bom? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique tão extenso, tá bom, pessoal? Simples assim. Pra quem escolheu a velha da cor branca, opção número 1. Se você deve procurar essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. Vamos ver se você deve procurar esse ser humano. Traz a energia da pessoa pra cá. E vamos juntos, ó. Descobrir se você deve procurar essa pessoa. Vamos ver aqui. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1, a velhinha branca. Se você deve procurar essa pessoa, tá? Aqui, pessoal, eu vejo novas oportunidades com essa pessoa, tá? Eu vejo você realizando seus desejos com essa pessoa. Eu vejo um relacionamento sério. Possibilidade de relacionamento sério com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa aqui, eu posso falar que vocês têm um caminho a ser vivido. Um caminho de amor. Por quê? A carta 10 de copas fala do final feliz no amor. Fala de felicidade, plenitude e alegria. E de reencontros. Olha que legal. Essa pessoa aqui, você deve procurar ela sim. Eu vejo você comunicando, você conversando com ela. Eu vejo mensagem acontecendo entre vocês. E com isso, essa pessoa voltando para os seus caminhos. Duas cartas falam isso. Voltando, trazendo uma estrutura, uma estabilidade. Se você está separado ou separada dessa pessoa, vai ter uma grande virada nessa situação aí. E vocês vão ficar juntos, ó. 10 de copas. A carta do final feliz do amor. Ou seja, 2 10 de copas. Gente, tem muito amor aqui. Parabéns para você que escolheu a opção número 1. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidades na área amorosa. Opção 2, para quem escolheu a velhinha amarela. Se você deve procurar essa pessoa. Vamos ver? Pensa na pessoa. Traz a energia dela para cá. E vamos descobrir se você deve procurar esse ser amado. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Deixa no comentário o que você acha do canal. Sua cidade, o bairro, o estado que você está falando. Para quem escolheu a velhinha amarela. Opção 2, se você deve procurar essa pessoa, pessoal, o que eu posso falar para vocês nesse exato momento é, sim pessoal, procura essa pessoa. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo essa pessoa mais equilibrada. Eu vejo você mais equilibrada. E com isso, esse relacionamento, ele tem alguma coisa de cármico, sabe gente? Eu vejo aqui que essa pessoa está na sua linha de vida e você está na linha de vida dela. E eu vejo mais honestidade no relacionamento de vocês. Por que essa honestidade? Mais clareza. Por que existe amor entre vocês, tá? Aqui, para quem já não está com essa pessoa, é uma reconciliação. É um compromisso sério, é um amor verdadeiro que vai reinar entre vocês aí, tá? Pode ter certeza que eu vejo um reencontro entre vocês e vejo vocês com mais compreensão. Eu vejo aqui que essa pessoa pode ser um pouco ciumenta, né? Ou você é ciumenta, mas eu vejo que isso vai passar. Eu vejo que você tem que perder o orgulho e entrar em contato com essa pessoa. Com mais alegria, com mais leveza, sem falar de passado. Eu vejo que se você procurar essa pessoa, eu vejo você tendo mais estabilidade, mais estrutura com essa pessoa. Vejo vocês matando a saudade. Eu vejo uma energia de amor, uma energia de esperança no ar. Onde vai haver total possibilidade de uma reconciliação entre vocês aí. Para a maioria das pessoas. Mas é claro, porque é impossível combinar com todo mundo. Por isso, eu falo para vocês. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a velhinha preta. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver se você deve procurar essa pessoa. Lembrando, essas opções é para quem já teve alguma coisa com esse ser amado, tá bom? Vamos lá, pessoal. A energia que vibra aqui é o seguinte. Se você deve procurar essa pessoa ou não. Essa pessoa aqui é uma pessoa muito racional. É uma pessoa fria, tá? Uma pessoa muito orgulhosa. E por isso, houve alguma coisa que houve um término e vocês terminaram de vez, tá? Onde trouxe muito trauma, tanto para essa pessoa como para você. Houve uma finalização. Mas o mais legal é que vejo possibilidade de uma grande mudança aí. Por quê? Você está realmente fazendo orações, fazendo simpatia, fazendo feitiços aí. Para poder ter essa pessoa novamente. Por quê? Já existe um enraizamento. Você já tem uma história, tá? Por isso, existe o amor também. Tanto em você como nessa pessoa. E vejo que as suas orações e suas rezas vão dar certo. Então, eu posso falar o quê para você aqui? Duas cartas de amor. Duas cartas de crescimento, tá? Que são as mesmas. Duas cartas das árvores que falam de prosperidade amorosa e crescimento amoroso. Ou seja, as suas orações estão dando certo. Vai, procura essa pessoa que vai valer a pena. Canal Enigma do Oriente. Tiragens rápidas e objetivas, tá bom? Não somos nem melhores nem piores. Somos apenas diferentes. Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Grava esse nome, hein? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Obrigado por se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho. Olha, logo, logo vai começar as promoções aí de consultas no canal. Para quem mais compartilhar o canal. Essas duas opções aqui, ó, a velhinha vermelha e a velhinha azul, são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. Tem apenas uma amizade que é algo a mais, tá? Para você, meu amigo, minha amiga que escolheu. A opção número 4, a velhinha vermelha. Se você deve procurar essa pessoa que você está conhecendo. Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Quando eu falo que você nunca teve nada, nunca teve nada sério, tá? Porque aqui eu já vi, ó, possibilidade de triângulo amoroso aqui, né? Para a maioria das pessoas. Vamos lá. Para você que escolheu a velhinha vermelha. Se você quer saber se você deve procurar essa pessoa. Olha, aqui eu posso falar sim. Você deve... Aqui se trata de um triângulo amoroso para algumas pessoas aqui, tá? Você nunca teve nada sério com essa pessoa. Mas esse triângulo amoroso chegou ao fim, tá? E o fim foi para você, pelo que eu estou vendo aqui. Eu vejo que você deve procurar essa pessoa porque essa pessoa não te esqueceu. Tem uma outra pessoa na vida dela, porém, você me mexe muito com essa pessoa. E vejo que esse término foi um término... De repente houve esse término, mas existe amor aqui. Você deve procurar essa pessoa sim. Outras pessoas que não é o triângulo amoroso. Você estava conhecendo essa pessoa, mas do nada essa pessoa sumiu. Porque estava gostando de você. Só que eu vejo o seguinte. Procura essa pessoa, que essa pessoa tem sentimento por você. E esse afastamento, essa amizade que terminou do nada. Ou você estava conhecendo ela e acabou do nada. Foi porque essa pessoa sentiu medo. Porque ela estava passando por um trauma. E você realmente lembrou alguma situação a ela. Mas aqui fala que se você procurar essa pessoa, você vai ser feliz com essa pessoa. Mesmo se for o triângulo amoroso, pode procurar que você vai ter êxito. Gostou, né? Canal Enigma do Oriente. Totalmente diferente de tudo que você conhece. Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Que energia é essa, né pessoal? Bom, vamos lá para a opção número 5. A velhinha cor azul, gente. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. Nunca teve nada sério com ela. Vocês são amigos. Vamos descobrir se você deve procurar essa pessoa aí mesmo. Vem para o canal Enigma do Oriente. Chama todo mundo aí. Chama os seus conhecidos. Espalha para geral aí. O canal Enigma do Lar. Enigma do Oriente está no ar. E logo, logo começam as lives no canal. Para você que dá a opção número 5. Que nunca teve nada com essa pessoa. Se você deve procurar esse ser humano. Pessoal, aqui eu vejo que essa pessoa. Eu vejo que essa pessoa aqui vai tomar iniciativa e vai te procurar. Mas se você quiser, você pode procurar também. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Assim como você tem, tá? Aqui você vai ser procurada por essa pessoa. Mas se você não for, não quiser esperar. Pode procurar. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem aí para a maioria das pessoas de longa distância. A pessoa está longe de você, tá? Mas eu vejo uma transformação nessa situação aí. Eu vejo essa pessoa se movimentando para te encontrar também. movida pelo desejo, tá? Movida por... Aqui, gente. Gente, o lado sexual está muito forte, tá? Para essa pessoa te procurar. Muito desejo mesmo. Eu vejo que vocês estavam afastados, pararam de se falar. Mas vai haver um reencontro aí para a maioria das pessoas. Vai chegar a mensagem e vocês vão voltar a se falar. Sabe por quê? Porque você conseguiu marcar essa pessoa de certa forma aí. Mesmo que você não tenha tido nada com ela, você marcou ela com o seu jeitinho de ser. Com essa amizade aí, o jeitinho que você estava chegando, você conseguiu marcar essa pessoa. Mesmo sem ter nada a sério, você conseguiu marcar. Por isso que eu vejo essa pessoa querendo vir até você. Querendo marcar encontro. Ou se você não quiser esperar, pode marcar um encontro com ela. Que você vai ter êxito. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gostou? Deixe o like. Gostou? Se inscreva. Um abraço.